Hoje a gente vai tratar sobre posse, direito de propriedade na cidade urbana, que é o módulo 5. Então, veja só. Marx, veja só. As questões sobre posse e propriedade, a gente pode muito bem encontrar as pistas nos textos do Marx, em termos de insights. Não que ele vai elaborar uma discussão jurídica sobre posse e propriedade, mas ele vai dar elementos para um desenvolvimento crítico sobre o direito. Depois vai ser desenvolvido por vários outros autores, sobretudo aqueles mais ligados às teorias críticas do direito. Mas o interessante é que a gente entendeu que o Marx nunca contrapôs a propriedade comum à propriedade individual. Historicamente, na verdade, o proprietário, a condição de proprietário, ele está muito ligada ao uso da coisa. Então, a posse, ela é uma disposição do ponto de vista da utilidade. O que Marx vai se preocupar é, digamos assim, com a propriedade privada, quando ela é fundada num processo de extração de valor de uso da força de trabalho, gerando um mais-valor que ele é apropriado por uma pessoa cuja única relação com a produção, a determinado meio de produção. Então, é essa crítica dele, que, na verdade, é uma crítica à própria negação da propriedade individual, no sentido de despojar isso do trabalhador. Então, essa é a crítica do Marx e ela vai estar muito bem colocada no volume 1 do Capital, basicamente nesses trechos aí, conforme aquela edição da Boitempo. Mas ele vai também estar espalhado no volume 2, no volume 3, mais ou menos dessa forma. Então, a crítica dele é a propriedade privada, é do ponto de vista do modo de produção capitalista, como a gente viu nas primeiras aulas. Ele não opõe necessariamente a propriedade individual, ele não faz essa oposição, ele faz do ponto de vista da apropriação indébita do trabalho a partir do uso da propriedade privada. Então, esse é um pouco um ponto de partida nosso. E isso implica considerar que, muitas vezes, nós temos uma confrontação entre uma propriedade usufundada, calcada em um usufruto sem exploração da força de trabalho assalariada, e uma propriedade usufrutuária que é inserida no processo mesmo de extração de mais trabalho, de apropriação disso pelo capitalista, com um dos efeitos da propriedade privada. E isso está esboçado nos esboços que ele faz sobre a crítica à economia política, e são enxeridos nos grundris, nessas notas aí, basicamente. Então, vejam, esse processo todo, ele envolve uma discussão sobre o direito público e o direito privado. Eu vou passar aqui rapidamente, que não interessa muito para vocês, onde a gente entrar, não é diretamente na questão da posse da propriedade. Para vocês entenderem o quê? Que o processo de acumulação primitiva que a gente viu na aula passada, ele tem um reflexo na superestrutura ideológica da sociedade. Da mesma forma que o processo de constituição do capitalismo, com a separação da posse do trabalho, da formação do dinheiro como equivalente universal, da despojamento do trabalhador da propriedade, da formação do estoque de metais, da ampliação dos processos violentos de acumulação de capital, da mesma forma que isso ocorreu, isso também vai ser acompanhado por reflexos jurídicos. Reforma protestante, a condição da propriedade como um poder, o rebaixamento da posse como um ato meramente de disposição sobre a coisa, ou de uso econômico, a separação entre guerreiro e Estado, a formação da ciência do direito, tudo isso acompanha o processo de formação do capitalismo, do ponto de vista da construção de uma superestrutura ideológica. Isso implica o quê? Implica a formação da ciência do direito. E a ciência do direito é classificatória. Basicamente, e eu vou ser bem sucinto, o processo de formação da ciência do direito é um produto do capitalismo. Ele não é um produto histórico. Claro que o direito e o Estado são produtos históricos, no sentido de que eles são fruto da divisão do trabalho e da produção, que geram contradições no processo de produção, classes sociais e interesses antagônicos, inconciliáveis entre essas classes, jogando elas numa luta fracida pelo poder econômico e político. Então, nessa situação, Estado de Direitos aparece com uma necessidade histórica. Então, ele não é produto do capitalismo. Toda a sociedade com essa característica, que eu falei para vocês, ela vai exigir a formação de uma estrutura administrativa coercitiva, o Estado, e um aparato normativo, que é o direito. Então, a história nossa, a história do sistema jurídico, ela é uma história marcada por uma perspectiva justnaturalista, que vai até o século XIX. Essa perspectiva justnaturalista, ela entendia o quê? Que haveria fatores inatos em que o sistema jurídico e o Estado deveriam obedecer, ou seguir. Isso, obviamente, vai variar no tempo. Os romanos achavam que isso envolvia uma força natural. A Igreja Católica, no regime feudal, apontava que isso estava baseado numa lei natural que era interpretada apenas pelo papado. E ele mediava a lei dos homens, essa lei natural, uma lei divina. Quando o capitalismo se consolida no mundo, já no século XVIII, XIX, nós vamos ter o quê? A formação de uma outra classe social, classe operária, a consolidação da burguesia com uma classe não proprietária, e espoliadora da classe operária. Isso exigiu o quê? Uma nova configuração desse modelo. E isso fez com que o paradigma justnaturalista perdesse sentido, no sentido de que não havia mais lógica você sustentar de que o sistema jurídico e a sociedade deveriam estar voltadas para valores inatos, do qual deveriam ser a fonte normativa. Isso tinha sentido quando a burguesia não era classe dominante. Então, os juristas burgueses vão pensar o quê? Reconfigurar isso. E como é que eles vão pensar? Eles vão entender que era fundamental que o direito se voltasse necessariamente a uma persuasão dura, demonstrativa. E isso estava onde? Estava na ciência. Então, eles vão ir em Aristóteles, nos Romanos, vão pegar algumas exposições kantianas, e Descartes, e vão dizer o seguinte, olha, agora, o centro do sistema tem que envolver um objeto duro que possa demonstrar a verdade. E ela tem que ser acompanhada por um método capaz de captar esse objeto e selecionar hipóteses sobre um problema determinado com uma solução correspondente. Esse objeto passou a ser denominado como a norma em si, mas a norma aposta pelo Estado, não uma norma natural, não uma norma que envolvesse valores inatos, da qual a sociedade deveria seguir, mas a norma aposta pelo Estado. E o método envolveria os juízos em ser e dever ser. Toda vez que um fato se enquadrasse em uma norma, iria-se gerar uma consequência. Então, se a norma diz, deve-se pagar o aluguel, se há um fato de inadimplência, há uma consequência, que é o despejo, a execução. Então, esse processo todo, ele constitui, ele funda a ciência do direito. E qual a utilidade disso? Isso aqui vai se deslocar o problema da justiça para o problema do normativo, o problema do procedimento. Então, a justiça se realizaria na obediência do procedimento. Se o procedimento normativo de produção na norma fosse obedecido, isso iria se gerar uma consequência, que era a justiça. E, claro, isso tinha a finalidade de persuadir a classe operária. Agora, se houvesse uma norma injusta, qualquer questionamento sobre questões de justiça e de bem comum deveria ser resolvido dentro do procedimento posto pelo Estado. É isso que, de maneira mais superficial, bem por cima, a gente chama de positivismo jurídico. E é isso que funda a ciência do direito. Isso é produto dos capitalistas. claro que isso é um processo que vai ser lento, ele não vai ser feito de uma hora para a outra. Ele vai ser acompanhado paulatinamente por contribuições teóricas. Nós vamos ter os protestantes alemães fazendo a divisão de direito civil, direito público. Vamos ter as posições cartesianas classificando a ciência. Vamos ter todo um processo barcado por uma pressão para separar o público do privado de forma a culminar isso de maneira mais dura no século XIX. Então, o objetivo disso era o quê? Era transformar o interesse de uma classe social, a burguesia, no interesse de toda a sociedade. Então, não haveria mais valores inatos a serem obedecidos. Esses valores lá estavam postos pelo Estado. E quem é que dirigiu o poder político do Estado? Era o capital. Então, obviamente, que se precisasse, se houver alterações nisso aí, era necessário entrar no procedimento de alteração normativa. E a gente sabe o que isso significa, considerando o quê? Que o poder era estratificado. Tudo isso também vai ser acompanhado por modificações na forma do Estado. O Estado que nós conhecemos hoje é o Estado moderno. É o Estado produto do capital. Embora o Estado, como Estado, existisse há centenas de anos, bem antes do capitalismo. Pois bem, então, nessa base aqui, nós vamos ter a relação entre Estado e mercado, a separação entre posse e propriedade. A separação do trabalhador da posse e da propriedade, seu despojamento da propriedade. Vamos ter, não é, a geração de mais valor a partir da apropriação do valor de uso do trabalho e a constituição do individualismo proprietário. A separação entre posse e propriedade, ela é fundamental, certo? Por quê? Porque ela, basicamente, vai assegurar propriedade nas mãos de uma classe que não tem a propriedade de fato. Ora, o grande problema aqui era o quê? Como você tinha uma classe não proprietária, os capitalistas que não tinham, não usavam uma coisa de uma maneira direta no sentido da sua exploração, era necessário uma forma de justificar isso. A única forma possível era o quê? Era o tentar separar, fragmentar a propriedade, transformá-la num poder e rebaixar a posse a mero uso e gozo. Então, o direito romano, ele vai contribuir nesse sentido, porque ele vai lançar com o pressuposto de que a relação de troca entre os sujeitos, ela, digamos assim, ela cria, ela possibilita determinações, digamos assim, abstratas do indivíduo na troca, ele transforma o sujeito do ponto de vista da troca de mercadoria. Claro, quando a gente fala o direito humano, a gente fala, o direito lido pela igreja católica, o direito romano canônico. Então, a repercussão disso, qual é a repercussão que a gente vai ver mais da frente? É a valorização da forma contratual, em que as relações sociais, elas permitem a eliminação de barreiras à circulação da mercadoria e elas garantem a absorção dos excedentes de capital. Isso implica o quê? Implica dizer que é fundamental ao Estado respeitar a autonomia da vontade das partes ao contratar. Então, ele cria os direitos, mas ele cria a possibilidade de que as pessoas livremente, ao contratar, possam criar novos direitos não estabelecidos em lei. Vou dar um exemplo. A legislação fala que o IPTU cabe ao locatário, ao locador, ao local imóvel. mas eu posso no contrato de locação estabelecer que isso fique nas mãos do locatário, porque a lei permite. É obviamente que o Estado vai criar requisitos para isso, desde que ameaça os bons costumes, desde que não coloque em risco a soberania nacional, etc, 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 etc. Mas o fato é que ele vai dar liberdade para que as pessoas possam modificar os direitos ao contratar. e é justamente isso que isso é a lógica, essa lógica da globalização dos mercados. O contrato aparece aí como forma de liberalizar a livre circulação das mercadorias e flexibilizar a legislação. Então, veja só. Então, em cima disso, nós temos dois conceitos diferentes, se não aparecer. conceito de uso público e de propriedade pública. Nós vamos ter uma certa propriedade privada e vamos ter certos bens que eles não são privados, mas eles são restritos à iniciativa privada. Eles são, digamos assim, restringidos, desculpem, ao alcance da propriedade privada, no sentido deles poderem harmonizar a capacidade de você extrair mais valor constantemente da força de trabalho com situações que possam comprometer a reprodução social do capitalismo. então, propositadamente, o Estado muitas vezes ele cria situações em que certos bens não podem ser alcançados pela iniciativa privada de maneira plena, embora eles não sejam necessariamente propriedade estatal. É isso que funda o que a gente chama da propriedade comum, do bem comum. Bens ambientais, situações que ameaçam a saúde, a livre circulação. Então, vejam, é claro que nesse processo aqui nós vamos ter a pressão para a construção da propriedade moderna, da propriedade privada. Então, vejam, se você pegar o Código Civil do Napoleão e o nosso Código Civil, nós vamos ter o quê? Vamos ter a ideia de que a propriedade ela parece um poder, certo? De usar, gozar e expor da coisa da maneira mais absoluta possível, desde que ela não ameace as condições de reprodução social do capitalismo. Claro que isso é escrito de outra forma. então, isso vai estar no artigo 544 do Código Civil francês, vai estar no nosso Código Civil no artigo 1228, a propriedade com uma faculdade justamente de usar, gozar, dispor da coisa e o direito de reavê-la contra quem injustamente a detém. Exatamente isso que o nosso Código Civil afirma. mas quando ela afirma isso, ele, veja só, ele cria, ele, digamos assim, ele vai, ele quebra, certo? O velho comportamento da propriedade envolvia também o quê? A disposição, o uso econômico, social, direto sobre a coisa. Qual é a vantagem disso? É que ela permite que alguém possa ter a propriedade e ao mesmo tempo lançá-la no mercado em termos de circulação dos direitos de exploração sobre a coisa. Essa disposição é acompanhada pelo rebaixamento do uso do gozo da propriedade direto do ponto de uma posse, digamos assim, que representa tudo menos a propriedade. Então, o artigo 1196, ele fala justamente isso, diz que o possuidor é todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de alguns dos poderes da propriedade. Que poderes são esses? Poder de usar, gozar, dispor, fruir ou reaver as coisas. Então, o possuidor, ele é qualquer coisa menos proprietário. Para alguém ser proprietário, ele precisa enfechar todos esses poderes que vocês estão vendo aqui, o que eu falei no arquivo 1228 do nosso Código Civil. Isso, obviamente, vai forçar a construção de um sistema administrativo para segurar isso, que são sistemas cartoriais. cartoriais. Então, o Estado, ele cria os cartórios. Qual é a função dos cartórios? É emprestar segurança jurídica às transações feitas, asseguradas por contratos, controlar a propriedade ou medir a propriedade e, ao mesmo tempo, o que? É garantir que o proprietário ele possa usar a coisa, transacioná-la, os direitos de exploração sem perdê-la e ainda não é autovalorizar o capital dentro do sistema financeiro. Então, proprietário passa a ser aquele que tem um contrato de compra e venda registrado no cartório geral de registro de imóveis. Obviamente, esse registro vai gerar uma estrutura e aquele que tiver sua identidade registrada na estrutura é que vai ser considerado proprietário. Quem não tem isso é qualquer coisa menos proprietário. Pode ser um detentor, pode ser um possuidor, pode ser um invasor, pode ser um inquilino, mas não, parte de proprietário ele não é. Qual é a mágica disso? É que isso, basicamente, isso é consolida aquela perspectiva burguesa de que a propriedade agora é um poder exercido por não-proprietade. E a posta, na verdade, é rebaixada para, não é, é, no máximo para, é, para as pessoas espojadas para a força de trabalho espojada, ou seja, a separação da posse da propriedade, ela é acompanhada pelo despojamento, pela separação do trabalhador da terra e pelo despojamento dele, santo, da propriedade, relegando ele, no máximo, a um mero possuidor. E é isso que vai permitir que a propriedade circule no mercado como mercadoria, sem ser, isso vai permitir uma espécie, ele vai, ele vai reforçar o que Marx chama de metabolismo social. Então, a propriedade, vocês podem perceber aí, ela vai ser vista como uma ficção. Ela não existe do ponto de vista prático, do ponto de vista real. Na realidade, o que existe é a posse. O que é a posse? É o contato com a coisa, o uso. É você olhar, está no trânsito, olhar alguém dirigindo um carro, o capitão um terreno, isso é que é a posse. A propriedade é um mero poder de disposição, que carrega poderes possessores, poder de usar, gozar, de expor. Mas, ela é plena no sentido de eu poder negociar isso no mercado. Essa, inclusive, é uma das críticas do Antonin, que era um social-democrata alemão, que era, inclusive, rival do Marx, que ele falava justamente o quê? que ele fazia uma crítica ao código civil alemão da época, século XIX, e ele sustentava justamente isso, que ele desfavoreceria as classes menos abastadas, as classes proletárias. Tem uma obrazinha de mesmo chamada O Código Civil dos Pobres. Quando ele faz justamente essa crítica, uma crítica completa é o código civil alemão e não só as partes em relação à posse e propriedade. Mas, vejam, a crítica do Marx, ela é mais, é, digamos assim, ela é mais, é, é mais dura. Porque Marx, ele coloca, ele, ele coloca essa separação da posse, da propriedade, com o despojamento da própria classe trabalhadora, dentro do processo de construção da formação da propriedade capitalista. E de que, na verdade, é o metabolismo social que ele se realiza no interior do ciclo do capital. E que ele, é, dá, o que ele fala, dá metamorfose, ele possibilita a metamorfose das mercadorias. Permite, por exemplo, que o deslocamento espacial da propriedade urbana, seu movimento real, de um lugar para outro, ele ocorra sem realmente ela se deslocar. Então, eu posso muito bem comprar uma propriedade e arrendá-la, locá-la, estabelecer hipoteca sobre ela, dar em garantia, tentar autovalorizar sem necessariamente que eu venha perder a propriedade pelo fato de eu não usá-la diretamente. Então, isso cria uma série de situações que estimulam a especulação imobiliária. E a especulação imobiliária, vocês sabem que nada mais é do que ela é a autovalorização do capital imobiliário. Então, onde é que entra o contrato aqui? O contrato, na verdade, ele é a forma jurídica que verabiliza que esses direitos patrimoniais façam com que a posse e a propriedade circulem de maneiras separadas, como mercadoria. Relacionadas, mas separadas. Muitas vezes, o possuidor não é o proprietário. Muitas vezes, o próprio possuidor, ele se comporta como proprietário sem ser quando ele subloca ou subarrenda a aposta ou cria direitos sobre obrigações estruturas, sobre ela, como a gente viu na valorização do capital fictício. Então, veja, a titulação da propriedade aparece aí como elemento principal. Ele é fundamental para a absorção dos excedentes de capital. E é, afinal, é do que? De permitir a aceleração da circulação da moradia. Da moradia como mercadoria. Isso trazendo para a nossa esfera aqui. seja do ponto de vista da disposição final da moradia, seja no seu uso, seja como venda, seja apenas cedendo os direitos de exploração sobre a coisa sem perder a propriedade. Veja que isso permite um poder do capital sobre a coisa. Nós vamos ter vários insights do Marx apontando isso no volume dois do capital. Então, veja só. É claro que isso aqui, ela, isso vai ter uma utilização infinita. Então, a atual fase da financiarização que nós vimos, ela vai impor, ela vai permitir uma extensão do direito de propriedade privada para vários campos. Inclusive, para os campos imateriais, aumentando a concentração de capital. é uma consideração acompanhada por uma expropriação privada dos meios de produção e uma expropriação privada dos meios de consumo. No sentido de permitir que o capitalista ele dê, ele controle valores de uso ou ele dê, certo, o ritmo aos valores de uso. então, vejam, um exemplo disso é a multipropriedade. Essa situação, ela vai criando situações infinitas de formas de propriedade diferentes. Você começa não mais a alugar um móvel, você compra um edifício e você aluga o tempo de uso dele. Isso é muito comum hoje nesses escritórios de serviço, advocacia, médicos, não mais alugam. Tem um camarada que ele compra o prédio e aluga o tempo de uso. Então, isso pode ser fracionado. Uma hora, duas horas, três horas, quatro horas. Isso não é possível por quê? Por quê? Por conta da formação moderna da propriedade capitalista. Que ela implica o quê? Uma separação entre propriedade como poder e posse como mero situação de uso econômico e social sobre a coisa. Que ela é limitada. O mero possuidor não pode dar garantia à posse, ele não pode estabelecer situações ilimitadas como o proprietário pode. Embora, claro, a gente sabe que o nosso sistema sempre trabalha com a necessidade de reproduzir o capitalismo geral, ampliando a base monetária e ao mesmo tempo que contendo os ímpetos excessivos de lucro do capitalismo individual. Então, é obviamente que o Estado vai tentar ir impondo restrições nisso com a finalidade de garantir as condições necessárias de reprodução social do mais valor. Caso contrário, o sistema entra em crise, ele vai administrando a crise. Então, veja, nós vamos ter aqui consequências. Nós vamos ter a possibilidade de uma cobrança infinita sobre o uso e vamos ter formas modernas ou mais aprimoradas de acumulação por dispossessão que vai ultrapassar o espaço e muitas vezes vai invadir o tempo de uso da propriedade urbana. vejam, então, nós vamos ter toda uma pressão não só sobre a transação de direitos de propriedade sobre coisas, mas também sobre direitos sobre coisas do ponto de vista que eles representam obrigações futuras, envolvem muitas vezes serviços usos, então, a gente tem a economia de serviço, a economia da funcionalidade que é um exemplo disso, e nós isso vai ter um reflexo nessa relação das repercussões disso na produção capitalista da moradia. Então, na cidade, a gente sabe que a produção e a circulação da mercadoria e moradia é financiada pelo capital financeiro, como o senhor Luiz César às vezes fala. E as instituições financeiras atuam junto com o capital incorporador e com o capital construtor. Então, isso vai aparecer em vários fenômenos. Isso vai aparecer na locação urbana, na hipoteca, na alienação fiduciária, na autovalorização da terra urbana como capital fictício, na valorização da terra urbana e da moradia também pelo próprio capital financeiro, na produção capitalista da moradia. é um processo que ele exige essa, ele passa, ele só é possível com essa separação e, como eu falei a vocês, os sistemas cartoriais, eles são um dos pilares disso. Eles aqui permitem, eles atestam essa segurança. no nosso país nós vamos ter todo um processo legislativo aos poucos que vai apontar para isso, que vai começar desde a legislação de Seis Marias até a linha de terras. Então, veja, aqui vai ter destaque o problema da localização. Então, a localização é um fator importante na diferenciação de valores de uso das mercadorias produzidas. E elas aparecem um vetor no sentido, um vetor como acho que deu para perceber nos encontros passados, de autovalorização do capital, se ele for bem usado. Isso vai implicar várias questões que envolvem a escolha dos melhores lugares onde as propriedades podem ter o valor de uso mais explorados e também na configuração e expansão do espaço urbano. claro que esse processo todo vai ter pressupostos, certo? Esses pressupostos eles implicam o raciocínio metodológico que nós temos seguido desde o início, que é o controle e a apropriação do mais-valor por um empresário e a transformação é do capital investido em vez de produção em forças de trabalho que vai gerar um produto novo incorporado de valor que é a habitação moradia que ela vai circular no mercado como mercadoria para se gerar para se gerar mais dinheiro que é um plus sobre mais-valor esses pressupostos eles enfrentam limites esses limites estão ligados o que? com o problema natural aquilo que Marx fala que a propriedade privada ela é um obstáculo ao próprio capitalismo isso vai envolver algumas questões a questão fundiária e a capacidade de pagamento do consumidor então a questão fundiária implica o que? implica que a propriedade privada da terra ela permite que o proprietário ele simplesmente cobre por ela estabelecendo taxas aluguéis sem que necessariamente ele participe da da exploração econômica e social da terra ele meio que participa do processo de distribuição do mais-valor sem contribuir para a geração do mais-valor isso é uma das bases para a gente compreender como a gente falou na aula das aulas passadas o problema da renda da terra então veja só então é é isso também pode envolver situações de estímulo ao monopólio no sentido de que dependendo da localização do terreno o valor de uso da terra pode ser monopolizado por um proprietário no sentido de extrair uma renda a mais certo sobre esse valor de uso isso cria problemas problemas do ponto de vista do que? da circulação da moradia como mercadoria no mercado circulação em termos de exploração em termos de venda de de aquisição então essa é é um limite que essa produção capitalista da moradia enfrenta na questão urbana e o outro claro é a capacidade de pagamento do consumidor então a ideia é que a moradia ela só se realize na dentro das possibilidades do consumo o que ela faz com que ela dependa muito ou seja relacionada com o poder aquisitivo dos consumidores e se esse poder aquisitivo ele é certo afetado isso vai afetar também a circulação da mercadoria então o que vocês podem perceber o que? que o capitalista ele vai ser forçado muitas vezes a se deparar com várias situações em função da propriedade privada dessa mesma da mesma situação que cria propriedade privada capitalista moderna ela também cria situações de entrave a absorção dos excelentes do capital e a gente sabe o que? que a absorção desses excelentes de capital ela também se dá como técnica pelo aceleramento da circulação da coisa então isso força o capitalista dispender aquisição em termos de formação de grandes toques de terra ele precisa escolher os melhores terrenos que envolvem valores de uso adequados e isso vai e aí vai concorrer muita coisa proximidade o tipo de capital que está sendo investido aí a necessidade do mercado a proximidade dos valores de uso complexo da cidade força ele a negociar com outras classes sociais e obviamente que a nossa sociedade tem outros estratos pequenos comerciantes pequenos agricultores familiares eles podem muitas vezes ter resistência a ceder seja o uso seja da coisa seja também o poder deles sobre a propriedade isso força ao capitalista a ter que negociar com essas classes sociais eles também enfrentam o problema da renda da terra veja só o espaço urbano como ele a valorização ele vai depender também dos valores da escolha adequada dos valores de uso dos terrenos dependendo da localização nós vamos poder ter o que a situação em que um proprietário ele se ver estimulado a digamos assim a obter uma renda mais qualificada da terra então eu percebo que no entorno tem muita construtora e tem pouco terreno posso chegar lá e ir aumentando isso porque eu sei muito bem que os capitalistas vão estar dispostos a pagar e isso também envolve uma espécie isso acaba também estimulando a fragmentação do uso do solo isso cria dificuldades para que eles são distantes áreas de terra na cidade sobretudo quando a gente fala de grandes empreendimentos é por isso que muitas vezes há várias legislações que tentam limitar o parcelamento estabelecer um parcelamento mínimo e se dá o que na perspectiva de garantir a correta circulação da terra na cidade como mercadoria estimular o que a digamos assim a geração de mais valor a partir de terrenos construtíveis e da moradia então veja é e assim claro que do ponto de vista do consumo nós vamos ter também outros obstáculos né ou seja situações que possam comprometer a renda porque veja o mercado de consumo é composto por quem? pela força trabalhadora o capitalismo quando ele cria quando ele libera a força de trabalho ele também o que? ele ele cria também ele estimulou também um mercado de consumo mercado de consumo não é composto apenas pelas classes ricas mas é composto sobretudo pelo grosso da massa trabalhadora logicamente que o que? a geração de excedentes de trabalho e de desemprego eles podem comprometer a capacidade de pagamento dos consumidores e também a depreciação de salários então veja aquilo que eu falei para vocês nas aulas anteriores as próprias relações de capitalismo de produção elas criam efeitos colaterais que elas mesmas criam barreiras ao seu plano de desenvolvimento e isso obviamente vai impactar o que? na diminuição da absorção de excedentes e da geração de mais valor a resposta disso é sempre é sempre em cima de que? aumentar a taxa de exploração da força de trabalho seja a nível interno quando isso é possível e quando isso não é possível não é conveniente a nível interno isso é feito fora é feito em áreas distantes na periferia isso que ocorre entre os países ricos e os países da periferia eles transferem a apropriação indébita do trabalho alheio para a África para a América para a Ásia assim vai então veja quais são as soluções que são adotadas para enfrentar isso aquele livro do professor Luiz César sobre os cortiços está no capítulo 3 ele fala muito bem isso acaba envolvendo descontinuidade da produção da moradia no espaço existe isso desestimula a industrialização do próprio processo de produção de moradia nós vamos ter o estímulo no capital intermediário incorporador hoje o objetivo dele é o que? é aparecer com a gente na produção comprando terras disponibilizando isso estabelecendo os melhores locais para investimento meio que administrando ou guiando o capital produtivo e o fortalecimento de um sistema de crédito e das instituições financeiras para digamos assim amainar o problema do pagamento dos consumidores então você chega e consegue financiar uma casa por dezenas e dezenas e dezenas de meses e isso obviamente facilita o que? a acumulação de capital e a circulação da mercadoria e a circulação da moradia como mercadoria veja só tudo isso vocês podem encontrar de maneira muito bem aprofundada no capítulo 3 que eu deixei aí aqui nos slides eu vou disponibilizar para vocês o que eu queria chamar a atenção é para um outro problema aqui que está ligado o que eu falei no início da aula que está ligado com a separação da costa da propriedade ou seja é que essas contradições todas elas vão ser potencializadas pela lei econômica do lucro máximo e da livre concorrência e anarquia na produção elas vão gerar um dinamismo caótico na economia materializado em ciclos de acumulação indo da crise a crise isso vai forçar o que? vai forçar que o sistema jurídico ele tem que se adaptar a isso ele não pode ser composto apenas por normas descritivas certo? normas verdadeiras normas duras o que é uma norma descritiva? é uma norma que eu consigo identificar todos os participantes da relação jurídica mas veja o capitalismo ele ele não é um sistema estático ele não é um dinamismo caótico você percebe isso no espaço urbano você vê uma casa você vê um hospital do lado vê uma madeireira é tudo desordenado não tem planejamento e isso é fruto do que? claro o Estado às vezes tenta planejar tenta ordenar isso mas ele concorre com a pressão do capital eu quero dizer que isso força a construção de certas normas falsas ou normas programáticas em que elas não descrevem exatamente uma realidade elas estabelecem um programa a ser alcançado tipo a Constituição da República Brasileira fala que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é assegurar a dignidade da pessoa humana veja que é uma norma abstrata ela não descreve nada ela não significa nada porque o que importa são normas descritivas mas ela tem um sentido qual é é estabelecer um método na captação da norma descritiva o juiz ao julgar uma decisão ele vai procurar o que dito das normas descritivas aquelas que melhor assegurem o princípio da dignidade da pessoa humana mas veja mas essas normas programáticas elas são é elas são é valorativas elas são um forte conteúdo ideológico que elas só podem ser determinar só podem ser determinados no caso concreto quando uma pessoa tem um interesse lesionado e resolve levar isso ao judiciário ou o parlamento ao editar uma norma um parlamentar ele vai buscar fazer um propositor legislativo aquela que melhor assegura esses princípios ou seja na prática é eles são na verdade topos retóricos o que é topos retóricos são argumentos de forte carga universalizadora onde elas permitem a universalização de um interesse relativo em um interesse universal permite que o interesse nessa fala aqui de Fernando Joaquim seja apresentado como interesse de todos então eu astreio isso na dignidade da pessoa humana na solidariedade na justiça social mas o direito não tem nada a ver com isso o direito uma relação é vetora o objetivo dela o que? dele o que? proteger outras relações sociais é proteger e reproduzir o que? relações democráticas matrimoniais de produção e assim vai ele não tem nada a ver com justiça comum a justiça comum ele aparece o que? conforme da legitimidade às normas descritivas é por quê? porque a sociedade ela precisa de um consenso essa história de ditadura de uma pessoa só de partidos é isso é uma ilusão né nenhum poder ele sobrevive sem adesão interna quando os americanos por exemplo saindo um pouco eles resolvem invadir o Iraque eles não vão chegar lá e vai dizer assim olha eu preciso assegurar o controle das rotas de petróleo não eu preciso assegurar a civilização eu preciso assegurar não é a paz social a democracia por que eles levam isso? porque eles precisam de apoio interno nenhuma mãe vai deixar um filho ir para uma guerra por conta de um processo de petróleo isso é muito óbvio então o direito ele trabalha com isso então quando ele faz isso ele procura o que? lastrear o interesse relativo de uma classe social no interesse universal é essa função dessas normas não é meio falsas não é esses preceitos e isso tem um problema objetivo é o problema o que? o sistema ele se comporta de maneira caótica e eu não consigo prever todas as situações né então veja então isso aqui gera consequências jurídicas qual é a consequência jurídica? é que eu preciso de flexibilizar o sistema normativo e a característica do sistema normativo da modernidade ela é essa flexibilidade incorporada pela principal contribuição do direito romano canônico que são os contratos os contratos eles vão disciplinar o que? vão disciplinar uma relação jurídica que na verdade é vetora de uma relação de produção uma relação de troca de mercadorias estabelecidas pela livre vontade entre duas ou mais pessoas e para isso é fundamental o que? assegurar a autonomia da vontade dos particulares autonomia que deve ser reconhecida pelo Estado capaz de criar novos direitos não previstos em lei mas reconhecido pelo Estado isso é fundamental o que? para permitir é para se tentar driblar ou contornar essas barreiras que eu falei ainda há pouco ou seja eu dou a liberdade das pessoas venderem comprarem explorarem economicamente a coisa dentro de um certo quadrante sem que eu interfira sem que o Estado interfira os contratos significam isso isso é algo que a gente não deve subestimar os contratos eles são formas também de assegurar processos de acumulação por dispossessão por quê? porque os contratos eles envolvem uma contradição eles são uma expressão jurídica do capitalismo do processo de acumulação e circulação de capital eles são uma lógica da globalização dos mercados mas eles colocam que a primazia do direito privado sobre o direito público que é isso que acontece a gente foi educado ensinado nas escolas de direito que o direito público muitas vezes ele atua não é é restringindo o direito privado mas isso não é é uma ilusão na verdade o direito público ele atua é apoiando o direito privado procurando proteger e reproduzir as relações capitalistas de produção de maneira global então são os contratos que vão instalar isso essa divisão entre direito público e direito privado e eles vão representar o que? eles vão permitir o reflexo jurídico do valor de troca na negociação das mercadorias na nossa sociedade quando um produto é lançado no mercado ele vai ser negociado e vai gerar um valor de troca a partir de um contrato contato de compra e venda contato de aluguel contato de direito de superfície certo? um contrato de exceção de uso mas ele vai também envolver uma relação ele vai também esconder uma relação ele vai digamos assim manifestar uma relação aparente certo? mas que ela não vai é digamos assim se é se apresentar para nós é dessa forma essa relação aparente essa fórmula o produto vai envolver uma produção simples de mercadoria de valores de uso destinados a um tipo de consumidor que ele vai chegar no mercado com um valor x já com um base valor vai ser trocado e vai ser substituído por outras mercadorias que vão ser na verdade fruto do trabalho do empresário então é isso o senso comum das relações contratuais mas vejam esse senso comum ele na verdade ele encobre uma contradição qual é? é que na verdade o contrato ele claro ele intermedia uma relação táxi entre as classes improdutivas como proprietárias privadas com produtos trocados o mercado por meio delas com pessoas independentes umas das outras com os consumidores então ela na verdade quando a gente olha assim quando a gente olha a compra e venda olha o lugar a gente percebe aparentemente que é uma relação igualitária mas na verdade ela é é uma relação que o sujeito não é bem digamos assim o único exclusivo proprietário existe uma um setor aí que foi despojado que é massa trabalhadora então o resultado é que o produto final da relação ela é sempre apropriado né por uma pessoa que ela não tem nenhuma ligação com a produção a não ser deter ela ou usar seu trabalho como empreendedor apenas mas que ele retira esse mais valor de um setor que realmente produziu né os bens na sociedade então na verdade ela encobre uma relação desigual o contrato ele aparece com uma máscara com um fetiche em que as pessoas acham que elas certo negocinho livremente de forma igual mas o resultado sempre é um resultado desigual em que o mais valor o valor de uso a mais né é apropriado por uma pessoa e fica com ele lá né pelo capitalista é o valor de uso esse mais valor que a gente chama ele é gerado pela força de trabalho e apropriado para a única que não pertence à força de trabalho então esse é a grande o grande fetiche que o contrato faz e é um fetiche ideológico no sentido de que ele não é apresenta uma situação como se ela fosse digamos assim a verdade absoluta e quando ela não é né o processo produtivo ele é marcado ele incorporar ele incorpora né já quando a moradia vai para o mercado o valor de uso da força de trabalho e esse valor de uso no final quando a mercadoria é vendida ele gera um plus mais dinheiro que ele é apropriado pelo capitalista e ele está logicamente vinculado à produção à circulação e à acumulação de capital então qual é a função do contrato aqui o contrato ele tem a função de evitar paralisações ou perturbações no ciclo de valorização do capital então se eu se o contrato é marcado pelo autonomia da vontade o Estado reconhece a autonomia da vontade das pessoas em criar direitos é lógico que o contrato ele vai ter um poder muito grande de evitar paralisações ou perturbações no ciclo de valorização do capital principalmente quando a gente percebe que nossa sociedade é uma sociedade desigual em que quando você entra na negociação você entra geralmente de maneira desequilibrada imagine um trabalhador que ele é demitido e ele é forçado a fazer qualquer acordo porque ele precisa comprar o pão dele amanhã ou depois e ele não pode esperar santo a vontade do capital de pagar o que ele quer mesmo quando ele se levar ao judiciário o tempo concorre contra ele então é uma relação desigual a própria a própria diferença de poder econômico entre o trabalhador e o deletor de produção permite que o tempo concorra muito mais a favor dele do que a favor do trabalhador mesmo em outras relações de consumo então nem o consumo nem a venda da mercadoria na verdade elas a questão é que elas não podem ser restringidas ou interrompidas porque o consumo e a venda da mercadoria moradia elas são fundamentais a aceleração disso para a absorção dos excedentes de capital caso contrário o capital se desvaloriza então o que então isso não pode ser restringido não interrompido isso não pode ser restringido nem interrompido porque o resultado final disso vai gerar o que vai gerar um mais valor que deve ser reinvestido na produção em termos de mesmo de produção e força de trabalho para gerar novos produtos que vão ser levados ao mercado com mercadoria para se gerar um mais dinheiro um plus ou mais valor então o contrato ele meio que libera as partes numa situação aparente de igualdade formal mas que não é formal e que o resultado é o que? é tentar contornar ou evitar essas paralisações interrupções no ciclo de valorização do capital é por isso que toda vez que se toca na questão da autonomia da vontade nos contratos é o capital ele se mexe politicamente toda vez que se cria que barreiras são essas? limites de aumento certo? segurança na hora de venda toda vez que você cria situações encostado ele intervém criando normas de direito público normas obrigatórias que devem ser obedecidas ao contratuar isso aí representa o que? barreiras a circulação da mercadoria porque limitam a autonomia da vontade ao contratar é lógico que algumas coisas podem ser toleradas e algumas coisas até devem o capital ele aceita porque faz parte das condições de reprodução do sistema livre concorrência vocês sabem ela acaba sendo também uma barreira ao próprio capital quando ela gera práticas de monopólio de cartelização então vejam quais são as consequências disso? a propriedade privada e os condutores o sistema jurídico ele está no centro ele a finalidade dele pelo que vocês viram que eu falei é o que? é regular o modo de produção e isso analisar o poder político ou seja transformar a vontade da classe dominante em atos administrativos e por fim o que? universalizar a ideologia dominante ou seja transformar a vontade da classe dominante numa vontade universal numa vontade das próprias classes sociais através o que? da norma mas isso implica condicionantes implica o que? harmonia com a transformação de dinheiro em capital harmonia com as leis econômicas da produção de mercadorias garantir que o valor do produto deva incluir esse mais valor sempre e ser apropriado sempre pelo capitalista rebaixar o trabalhador o trabalhador deve apenas conservar sua força de trabalho vendê-la de novo e ele geralmente é despojado da propriedade e garantir que o produto deva pertencer sempre ao capitalista então ele vai precisar o que? criar sempre situações para desobstruir qualquer coisa que impeça ou dificulte a circulação e a valorização do dinheiro como capital e isso implica o que? combate o acúmulo de mercadorias o excedente essa é a função na prática o que? é proteger e reproduzir aquelas relações sociais mais vantajosas da classe social dominante isso ocorre em qualquer situação em qualquer modo de produção que seja caracterizado por uma sociedade de classe o que vai mudar o que? vai mudar a forma do Estado o que vai mudar é digamos assim o conteúdo do Estado era na sociedade passada na sociedade o escravismo as sociedades que envolveram o leste europeu claro que essa configuração aqui é a configuração do capitalismo mas entenda que a função de proteger e reproduzir as relações sociais mais vantajosas a classe social dominante é própria do sistema jurídico do Estado não é de outro jeito então vejam então isso não é faz com que a propriedade privada apareça como um conjunto ela 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 inclui um conjunto de direitos privados esse conjunto de direitos privados ele precisa o que? precisa de garantir a transferência exclusiva do domínio do proprietário sobre a diversidade de conjunto de valores de uso das coisas na cidade isso implica titularizar a propriedade urbana então a propriedade ela circula no mercado como título existe um direito assegurado registrado no cartório que ateste consolida isso e que permite que eu negocie isso como se fosse um bem físico mas na verdade é um título o que vai ser usado é o que? é a exploração econômica social da coisa isso implica o que? que o proprietário na verdade ele tem acesso exclusivo de uso e controle sobre o bem durante toda a relação jurídica que envolve a coisa até que ele se disfarça dela em que alguém chegue lá e passe a ser o novo proprietário registrando a coisa em cartório claro que veja só eu estou me referindo aos bens móveis bens imóveis os bens imóveis de alto valor agregado também são registrados eles têm registros específicos aeronaves carros bens imóveis de pouco valor agregado é óbvio que eles não precisam de registro uma cadeira um sofá você prova isso com é através de outros meios é mas veja mas mesmo nas propriedades móveis o princípio permanece não é a propriedade envolve o poder de usar gozar dispor e reivindicar coisa de maneira plena contra quem quer que seja e ela sempre é um poder indo para um exemplo bem simples quem sinta no sofá é o possuidor mas quem tem o controle dele definitivo do ponto de vista de poder vender vai ser o proprietário esse conjunto de direitos privados ele envolve um direito de uso sobre a coisa um direito também sobre a renda da coisa e sobre a troca dos diferentes direitos que envolvem a coisa ou seja ele permite uma autovalorização da coisa no sentido que o sistema jurídico ele permite que se criem obrigações futuras sobre a coisa autovalorizando ela futuro claro que a gente viu que isso implica um risco também maior de nada implência e de geração de crise então aqui tudo entra aqui tudo passa a ter um reflexo titulado obrigações patentes marcas não é só terra moradia direitos sobre direitos os títulos derivativos por exemplo e quais são as consequências disso as consequências é que a própria propriedade privada capitalista ela acaba gerando novas formas de manifestação da autovalorização do capital como a gente começou a dar exemplos aqui envolve também uma sobreposição de direitos sobre o mesmo espaço sobreposição de direitos sobre o mesmo espaço é como se eu estivesse desmaterializando a posse certo muitas vezes eu negocio coisas que elas sequer podem ser negociadas no presente no sentido de usadas a futuro então a propriedade privada ela ela começa a integrar esse digamos assim de forma muito independente entre os indivíduos todos esses valores de uso complexos das cidades do qual a hipoteca os empréstimos as trocas elas muitas vezes elas incidem sobre interesse sobre a mesma coisa então o que que é possível por que que a hipoteca é possível porque você tem o cartório registrando esses poderes o cartório na verdade ele registra um poder sobre a coisa ele não registra posse né claro que a propriedade como é um poder limitado ela também permite poderes possessórios mas ela permite também que esse poder ele seja fragmentado eu posso chegar eu vou permitir que alguém use isso aqui dá isso aqui no usufruto mas sem que eu perca a propriedade e estabeleça não é é renda sobre isso e esse uso frutuário que obteve essa coisa do usufruto também estabeleça certa renda sobre isso e assim vai no final muitas vezes eu negocio com alguém que ela não é o dono da coisa é o terceiro quarto quinto possuidor claro que tudo isso implica o que a a formação de órgãos alunos de segurança coisa não só a actividade cartorial mas um judiciário rápido efetivo que realize a execução rápida em caso de um dado implência e aí nós vamos ter o que o problema aqui é que a propriedade privada ela começa a definir a ser definida pelo próprio valor de uso da coisa no mercado ela passa a mercadorificar tudo tudo aquilo que possa ser avaliado possa ter um valor de uso que possa ser disponível passa a ser transformado como mercadoria e isso é como já falei aqui não tem limite então o que que nós devemos prestar atenção nesse processo todo nós temos que prestar atenção de que na autovalorização do capital divisão de posse propriedade e posse ela é produto da modernidade e ela é fundamental sobretudo na cidade os contratos eles são peça essencial nisso os pactos entre as pessoas reconhecidos pelo estado que não é qualquer pacto você não pode pactuar objeto lícito por exemplo eles são eles representam o valor de troca ou eles permitem ou garantem o valor de troca nas mercadorias e isso é passo por uma negociação de relações de poder que a propriedade ela é um poder sobre a coisa ela não é a posse né mas ela permite que eu possa como já falei aqui é negociar direitos de exploração sobre a coisa como se eu mantivesse a disposição final do bem sem perdê-lo e alguém pudesse explorar economicamente me pagando alguma coisa então vejam é posse e propriedade tem agora uma nova dimensão dentro da lógica do processo de acumulação e circulação de capital mas elas são interligadas estão interligadas nesse processo que eu falei que eu seja isso na aula você tem um empresário que entra com capital inicial né o compra recursos aplica força de trabalho e meio de produção nesses recursos gera um produto um valor não é de uso a mais porque nesse processo todo ele vai ter que mobilizar a força do trabalho e vai lançar esse produto no mercado como mercadoria já com mais valor embutido para obter mais dinheiro um plus sobre esse mais valor é claro que aqui é a propriedade certo como poder ela vai meio que facilitar o uso econômico sobre a coisa vai permitir no sentido de garantir que o proprietário mantenha esse controle e claro que esse processo é um processo que vai da crise a crise acumulação de capital ela se torna meio de nova acumulação de capital é a única resposta que o capitalismo tem para resolver o problema dos excedentes de capital então ele tem que criar formas de autovalorizar o capital ou criar formas de desaguar os excedentes e a forma disso é o que? acelerar a circulação da mercadoria seja no tempo seja no espaço e aumentar a taxa de exploração da força do trabalho aumentando a jornada do trabalho reduzindo os salários criando engenhocas tecnológicas que reduzam a atividade laboral a apertar botões e aí ele dispensa ou resolve o problema da qualificação no mão de obra e ao mesmo tempo garante um controle maior sobre a atividade do trabalhador e quem mexe com essas atividades à distância sabe muito bem disso então veja então isso tudo só é possível com ele faz parte do processo esse processo todo está ligado ao processo de acumulação primitiva do capital e ele na verdade é uma espécie de redimensionamento da acumulação por dispossessão ela está dentro da lógica da acumulação por dispossessão os contratos eles permitem que o capital incorporador eles são uma peça auxiliar dado ao estado controlado pelas pelo capital para que o capital incorporador o capital imobiliário o capital investidor os agentes capitalistas que atuam no sistema de moradia eles possam superar as barreiras que tanto a insolvabilidade do consumidor como a questão fundiária oferecem a circulação correta da moradia lógico que toda vez com a classe social qual é a estratégia das outras classes sociais é o que é ampliar a esfera do direito público sobre a esfera do direito privado toda vez que essas classes sociais ampliam a esfera do direito público sobre a esfera do direito privado o que elas fazem elas reduzem a autonomia da vontade e criam dificuldades para que o contrato cumpra sua finalidade então quando eu amplio os bens comuns amplio a propriedade desunfundada crio exigências para que o capitalista elabore contratos crio situações em que o capital ele precise digamos assim registrar isso eu estou criando dificuldades na aceleração da circulação da mercadoria então é um espaço também o que de é então vejam isso aqui vocês podem encontrar no texto de Pierre D'Ado é é o comum é o ponto seis e a proposição dois certo não precisa ser o livro todo não no índice vocês vão que eu não coloquei aqui mas quando eu for mandar para vocês eu vou corrigir ponto seis e a proposição dois tem um texto do professor Luiz César que o capítulo três que eu recomendo que todos leiam que permite compreender isso também e é é é o nenhum envolvidor do capital e os asunhos de Marx sobre os manuscritos eles oferecem alguns insights vocês não vão encontrar essas teses em livros de direito eles sabem que os manuscritos de direito eles são mas que eles naturalizam é uma percepção liberal sobre a circulação da propriedade né então é vocês não vão encontrar obviamente que vocês pegarem textos de juristas russos é ligados ao né a as antigas sociedades do século XX como Stuka Vichinsky o próprio Pazio Kandes vocês vão encontrar é é esse tipo de leitura né mas como a gente resolveu adotar como metodologia essa relação da do valor do valor de uso do valor de troca do mais valor sobre a exploração da força de trabalho é esse o raciocínio para entender a relação de posse e propriedade e o papel dos contratos é no é na produção da moradia urbana então eu acho que podemos abrir para as perguntas né eu vou tentar abrir o chat aqui não sei se o professor Luiz César está aqui ainda é eu estou sim eu Fernando mas enfim como eu acabei ficando aqui mas eu tive que ficar resolvendo questões assim emergenciais então também não fiz uma monitoramento do chat devolver aqui agora é aí bem pessoal acho que como tem problemas a gente poderia abrir os comentários né os debates é isso então deixa eu fechar aqui os slides pelo que eu estou vendo aqui Fernando o chat está mais voltado hoje está mais usado para resolver problemas assim operacionais de frequência lista etc não estou vendo nenhuma pergunta não mas podemos então deixar o microfone aberto para quem quiser fazer algum comentário pergunta enfim quer achar interessante né aqui ó tem uma pergunta aqui Fernando da Ana Beatriz você quer ler aí porque é mais mais fácil você ler diretamente é aqui tendo em consideração o desmembramento da propriedade entendida como conjunto complexo de relações legais como foi apontado pelos autores de vaca dos contratos é possível afirmar que os instrumentos jurídicos políticos da Constituição Federal e do Instituto do Estado por exemplo estão desatualizados ou insuficientes para para os fins que foram criados eu vou eu acho que assim o direito ele 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 marcado pelas tensões que ocorrem na sociedade ou seja pela luta entre as camadas sociais então é óbvio que é óbvio que no geral o sistema jurídico ele tem não é uma ele ele aparece com meio de reprodução dos das relações sociais mais vantajosas atrás dominante mas é lógico que nesse processo todo você vai ter normas que refletem interesses de outras camadas sociais e nesse sentido são avanços não é achar que o o o o o ele representa não é esse sentido mas é lógico que a natureza da da norma ela é uma natureza de conservar status quo então na verdade são digamos assim estádios na luta social representam tudo não é menos objetivo final não é que é digamos assim o desmonte das causas que leva a exploração da força de trabalho então é um espaço que deve ser ocupado preenchido né e avançado mas ele tem suas limitações e tem suas contradições não é então assim não é que eu acho que ele esteja bem desatualizado no sentido de que veja só o capitalismo ele o modo capitalista ele se comporta de forma muito mais rápida que o sistema jurídico então é lógico que né esse processo todo de enfrentar crise desaguar os excedentes de garantir formas de absorção de formas novas de propriedade eles vão atropelando as conquistas sociais se elas não são acompanhadas por uma ruptura definitiva é certo um fato mas assim eles podem eles podem ser digamos assim avançados né então as instituições do plano diretor são espaços que devem ser ocupados eles são espaços que oferecem possibilidades de IDD mas é lógico que o processo de reprodução do capital ele vai atropelando isso se ele não é contido de maneira definitiva a outra Fernando posso complementar Fernando se você se incomoda não não só pra dizer pra Ana que assim na minha visão né eu acho que de fato o que nós conseguimos na constituição de 88 depois no estatuto da cidade e também a nível local que se avançou nos planos diretores nas leis orgânicas nas leis de desenvolvimento local municipal urbano né que foram desdobramentos do princípio básico que a constituição de 88 colocou em termos de novo ordenamento novo princípio melhor dizendo do ordenamento jurídico com relação a propriedade privada da terra e do imobiliário de maneira geral né que essa ideia da função social da propriedade e a própria constituição chega mesmo a falar na função social da cidade né então por trás dessa ideia tem a intenção do legislador constitucional né de submeter o uso e ocupação do solo a um regime que a propriedade privada da terra não é soberana completamente para decidir o que fazer com ela né então é preciso submeter a decisão do proprietário da terra do detentor da terra ou aquele que tem a posse sobre a terra atender aqueles requisitos da função social da propriedade que estaria definido no plano diretor né então fazer essa junção essa articulação entre o uso da terra totalmente submetido a uma lógica privada individual e o uso da terra submetido minimamente a uma lógica do uso coletivo da terra né então de fato isso foi um avanço importante que começa na constituição se desdobra nessa legislação toda que decorreu da própria constituição chegando até no ordenamento jurídico local né mas no plano da prática jurídica propriamente dita e o Fernando talvez mais competente do que eu para falar sobre isso o que prevalece na cabeça dos atores do direito como gostam de dizer o pessoal do campo né é a soberania da propriedade privada da terra quer dizer houve um pouco avanço nesse ordenamento mais prático apesar do avanço no ordenamento mais formal entendeu isso tem a ver de um lado um pouco instrumentos mais práticos do exercício do direito no campo jurídico mas tem a ver também com uma cultura jurídica ainda bastante conservadora desse ponto de vista né de absorver a ideia de que há um princípio maior do que o princípio da propriedade privada da terra que é o bem-estar coletivo né assegurar a realização de determinados objetivos coletivos né então muita coisa acabou não se materializando de fato porque o exercício jurídico acabou quer dizer conservador né a prática judiciária digamos assim acabou barrando um exemplo disso eu acho né Fernando tudo que procor com relação ao instrumento do imposto predial e territorial progressivo né quer dizer pelo Brasil inteiro derrotas desse instrumento contestado por atores defendiam que esse instrumento era contrário à constituição e à ideia da liberdade associada à propriedade privada individual né então assim houve um pouco muito avanço na armadura geral mas digamos no campo judiciário propriamente dito enfim muita coisa não mudou em concepções e práticas né isso acabou também barrando uma evolução maior uma implantação maior dessa ideia geral que vem lá da constituição entendeu e ao mesmo tempo então eu diria assim para Ana o Fernando quer dizer tem muita coisa ainda para ser transformada aperfeiçoada para que essa visão possa prevalecer na prática não apenas no ordenamento jurídico né isso é preciso mudar o judiciário também é preciso mudar as concepções práticas dos atores da da lei né então realmente ainda tem coisa para fazer o pessoal de São Paulo tentou até ir nessa linha quer dizer o pessoal do movimento social enfim quem defende essa concepção né fazendo até cursos com atores do direito atores da justiça para mudar a concepção porque para eles isso é é sagrado né o princípio da propriedade privada da terra e ao mesmo tempo acho que também tem o outro lado que é importante lembrar aqui a esse respeito que é o que está acontecendo em termos de atualização desse ordenamento mas aí não mais do ponto de vista de afirmar esse princípio da do do bem-estar coletivo como regulador do uso da propriedade privada da terra mas agora ao contrário né de tentar fazer com que o regulador do uso da propriedade privada da terra seja o regulador do mercado né eu sou implicando inclusive novas formas de constituição da propriedade privada da terra desse ponto de vista ponto de vista de usar a terra como mercadoria né que são esses fundos imobiliários que expressam isso né que você não precisa ser proprietário do bem material para ser proprietário da terra ou aceder a consequência da propriedade da terra que é a renda né você pode ser um cotista de um fundo né você não está atrelado a nenhuma terra especificamente e materialmente mas você através desse sistema você é proprietário da consequência do uso da terra em termos econômicos né participando da distribuição da renda que o uso econômico da terra gera né em termos de lucros das imobiliárias de diversos segmentos né essa é uma inovação muito importante e o que vai na outra direção no caso a direção de afirmar a propriedade privada da terra nessa lógica da prevalência né do uso econômico da terra como base do exercício do direito de propriedade entendeu não sei se o Fernando concorda comigo a gente não combinou nada sobre esse ponto entendeu mas eu acho que aí tem uma os fundos imobiliários eles expressam uma outra frente que é em relação a frente anterior quer dizer que é a propriedade da terra versus o bem-estar coletivo aqui é a propriedade da terra versus o uso econômico da terra né então ele tem um avanço aí e ao mesmo tempo outras iniciativas que vem acontecendo no Brasil pra tentar reformar o direito de propriedade pra torná-lo mais ainda adaptado a lógica do uso econômico da terra como princípio básico não sei se o Fernando concorda comigo Fernando concordo professor é assim é isso que o professor falou essa questão da da possibilidade de superar essa essa lógica instrumental do direito dentro do nosso sistema como foi colocado aí é tem um pouco a ver com o que o professor falou é o problema é assim o sistema jurídico ele ele é uma tecnologia social sabe ele não tem a função de de realizar o bem comum não é a função dele essa é uma aspiração das parcelas historicamente exploradas da sociedade porque nós mesmos não somos de classes marcada o que? por contradição no processo de produção por interesses antagônios entre as classes sociais o Estado de direito aqui eles aparecem o Estado aparece como um aparelho de escravização de dominação de uma classe e por outro e o direito com uma forma de institucionalizar esse poder regular o modo de produção e disseminar a ideologia dominante então isso é a natureza do sistema jurídico isso é aqui pode ser em qualquer situação mesmo até mesmo fora do capitalismo essa é a lógica desses aparatos de reprodução de outras negócios sociais o que muda apenas o conteúdo o conteúdo a partir do interesse de uma camada exploradora da sociedade ou o conteúdo a partir da camada explorada e é bom lembrar o seguinte que o grande problema quando a gente trabalha com as questões de bem comum é que a natureza do sistema jurídico é privatista é a essência dele então assim é difícil ele internalizar normas difusas coletivas e de bem comum mas que você inclua isso na construção isso representa um avanço mas a natureza certo da reprodução da extração de mais valor ela força a uma supremacia do direito privado e do direito público é o 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 elas não conseguem, digamos assim, elas não mexem exatamente nas relações jurídicas, nas relações sociais. Então, elas acabam aparecendo como preceito. E como o nosso alunamento tem forte conteúdo privatista, e como essas normas preceituais e normas programáticas, elas aparecem, a sua aplicação depende do caso concreto, o Estado, quando vai aplicar isso, ele vai aplicar a partir de uma natureza privatista. É por isso que o Supremo, como a colega aí bem falou, ele divaziou o conceito de função social e propriedade, claro. Porque ele vai aplicar isso no caso concreto, e quando ele vai aplicar isso no caso concreto, ele vai considerar o quê? O quadrante geral do sistema jurídico é o quadrante do modo de produção nossa atual. Então, na verdade, o que significa isso, esses avanços todos? Eles significam espaços de luta de classe que devem ser ocupados, mas eles não podem se limitar nisso, nem podem se criar a achar que isso vai ser o sentido das únicas mudanças. Ou seja, eles devem ser acompanhados, o quê? Por modificação da estrutura do poder político. Então, sem isso... O Fernando, tem aqui uma pergunta que permite discutir mais o que você está falando, da Jussara, que é exatamente sobre a possibilidade de superação dessa lógica, imagina a lógica da propriedade privada da terra como algo individual e essencialmente submetido a uma lógica privada do uso e ocupação. Essa lógica instrumental do direito dentro do modelo capitalista atual, é a pergunta da Jussara. E ela complementa aqui, dizendo, que a Jussara avançou muito pouco porque o sistema, o SDTF, esvaziou o sentido da função social da propriedade. Ela tem razão. Ela está aí mencionando a questão anterior. Exatamente. Quando você pega a nossa Constituição, o que ela revela? Ela revela a propriedade privada. Quando ela estabelece situações de conformação da propriedade privada a interesses sociais diversos, na verdade, ela também, isso tem um limite. Qual o limite? A natureza é o nosso modo de produção. Então, você não consegue, digamos assim, mudar isso através de uma radicalização dentro das próprias instituições. Eu não sei se estou sendo bem claro o que estou querendo dizer. Estou querendo dizer que a perspectiva reformista não pode perder o ângulo final de uma perspectiva revolucionária, porque, senão, ela vai sofrer refluxo em algum momento. Ela tem que ser vista como um armoço tático, como um acúmulo de força. Mas não de que isso vai ser a forma de se resolver a crise agrária, a crise urbana. A crise agrária, a crise urbana no nosso país é uma crise do capitalismo. Uma crise sistêmica do nosso modo de produção. Fernando, eu diria assim, acrescentando o que você falou e também comentando aí a pergunta. Indo na direção da pergunta da Jussara, na minha visão, eu acho que hoje a questão do direito é muito crucial para essa fase atual da expansão do capitalismo que a gente está vivendo. expansão que tem cada vez mais como marca uma lógica de valorização do capital e de acumulação que a gente vem chamando de rentista. O que quer dizer que hoje essa lógica de valorização e de acumulação está mais fundada nas relações de propriedade do que nas relações de produção. me explicando melhor. Mais fundada no controle das relações de propriedade do que no controle das relações de produção. Hoje, enfim, os capitais podem abrir mão de controlar as relações de produção onde o valor é gerado porque eles conseguem participar da distribuição desse valor e do mais valor controlando propriedades que estão na base da produção do valor. E por controlar essa propriedade eles participam do processo de distribuição do valor e da mais-valia sem estar inserido diretamente no processo de produção do valor. Acho que o exemplo mais contundente que tem mais próximo da gente é todo esse novo sistema de franchise de organização dos capitais que, uma vez a marca construída, uma vez você tendo uma tecnologia controlada, uma vez que você tenha um modelo de gestão também desenhado, você pode deixar que o uso dessas coisas em processos de produção, em processos de geração do valor, possam ser feitos por sistemas e atores que estão longe dos proprietários dessas coisas, proprietários da tecnologia, proprietários do capital de financiamento e proprietários da marca. Então, deixa o processo material de produção das coisas onde o valor é gerado na mão de outras pessoas, a franchise é exatamente isso, e eu controlando esses elementos, eu participo da distribuição sem estar lá no processo de produção. E o outro exemplo que a gente pode dar, que já vinha ocorrendo no campo, que, enfim, antes desse boom da expansão das commodities brasileiras, se bem que isso também ainda está combinando essa lógica que vem acontecendo antes, quer dizer, essas grandes cadeias de produção de commodities agrícolas, não controlam, não precisam controlar diretamente o campo, não precisam controlar diretamente a terra, basta controlar o circuito onde o produto da terra circula e vai ganhar de fato um valor reconhecido no mercado. E, novamente, controlando aqui não é tanto a marca que é importante, mas controlando os circuitos de financiamento, os circuitos comerciais, o circuito tecnológico. E deixa lá a pequena propriedade, a propriedade média, a propriedade familiar, o papel de produzir as coisas que sustentam, que fundamentam o valor. isso já vinha acontecendo em algum momento, mas ainda na cadeia, depois toda essa expansão do agronegócio, a concentração da terra e tal, os grandes capitais também estão controlando diretamente o processo produtivo, mas tem parte da cadeia, por exemplo, da proteína animal, que lá no sul é mais ou menos nesse sistema. Você pode até reinventar as formas anteriores que pareciam anticapitalistas, como as cooperativas, para poder suscitar a produção sem que o capital que controla todo o processo esteja lá. Então, isso são dois casos de figura que expressam um pouco essa nova lógica rentista de acumulação e de valorização, cujo centro é controlar o processo de propriedade, as relações de propriedade, mais do que controlar as relações de produção como maneira de controlar e comandar o próprio processo de produção do valor e de distribuição do valor. Isso nós vamos encontrar na cidade também. Então, isso tudo leva a uma importância cada vez maior do direito na contemporaneidade, porque tudo isso tem que estar amparado, né, Fernando? E regimes de direito que asseguram esse poder de propriedade. Aí tem toda essa parafernalha nova, né, de contratos e sistemas de, enfim, de regulação dos conflitos em relação aos contratos, né, sistemas que têm que ser novos, porque os conflitos hoje em relação ao contrato não podem mais, desculpe, Fernando, se eu estou me alongando, entendeu? Não, não, professor, estou falando tudo certinho. o sistema hoje de arbitragem dos conflitos de contrato não pode mais obedecer a prática judiciária anterior que implicava um longo processo de arbitragem quando havia um conflito, né, porque hoje tem muita grana envolvida, tem que ter um novo regime de arbitragem de decidir quem tem direito a quê, né, em função da importância econômica que tem hoje, enfim, a relação de propriedade, entendeu? Então, assim, bom, por exemplo, como controlar o direito de propriedade sobre os bens imateriais, né, é uma coisa complicadíssima porque os bens imateriais são passíveis de serem apropriados na medida que ele não é fungível, né, então eu posso replicar o software muito bem elaborado por uma big tech dessa, né, e fazer aquilo que eles estão fazendo ganhando dinheiro, então eu, enfim, essa natureza dos bens imateriais é um exemplo, assim, da questão da necessidade de um novo regime de propriedade para arbitrar e definir quem tem direito, quem não tem, o que que faz quando esse direito não é, não é, digamos, atendido, garantido, segundo o que está previsto no contrato, nas normas, como é que a gente garante direitos de patentes, entendeu? Então, assim, o direito passou a ter um papel, o direito de propriedade, passou a ter um papel hoje muito importante no ordenamento, na estabilização desse regime de acumulação, onde as relações de propriedade são mais fundamentais para comandar o processo de valor e comandar o processo de distribuição do valor. Exato, isso aparece como uma força no nosso regime jurídico, entendeu? Então, o papel desse sistema que o professor falou, ele é arisco a qualquer coisa que seja ligada à solidariedade, a bem comum, à social, à função social, ele não internaliza. Você pode colocar no papel mil vezes, mas na hora da aplicabilidade disso, do judiciário, isso vai ser desvaziado de uma maneira ou de outra, porque hoje tem uma pressão do capital e no sistema jurídico, nas relações políticas, quem tem mais força é que consegue transformar a sua vontade em norma, é a regra. Então, esse é um problema. É claro que é importante disputar esse espaço, mas, assim, esse processo todo de financiarização que nós estamos vivendo, de mercadoria de edificação, de titularização, ele é um processo da natureza da nossa sociedade. Então, é um problema que deveria ser. Você não vai acabar com, vai enfrentar isso apenas normatizando. Isso não é suficiente mais hoje. Pois é. Existem questões de modificação no modo de produção e de modificação da natureza do poder da sociedade. Fernão, tem uma outra pergunta aqui da Marília Belo. A partir de 2009, tivemos uma alteração muito significativa dos parâmetros do aluguel residencial, que facilita os despejos por falta de pagamento. As leis vêm acompanhando o mercado financeiro. Exato. E não é só um aluguel, não. Você pegar, o professor falou em arbitragem hoje, os processos de arbitragem são... A desregulamentação implica o quê? Ela se dá através da normatização, ou seja, você, digamos assim, liberar para os contratantes a possibilidade de definir as regras. Mas, lógico, se a relação social é desequilibrada, e ela é desequilibrada, quem é que vai definir as regras? Então, se você... Então, isso se reflete não só na legislação do aluguel, você pegar, por exemplo, a questão das normas de processo civil, a discussão sobre o direito do trabalho hoje em dia, a desregulamentação da legislação trabalhista, são sintomas disso. É, sem dúvidas, é um bom paralelo esse. despojar o uso da terra e o uso do imobiliário de uma função social, que seria a função ligada à reprodução, em nome da função econômica da terra e do imobiliário. Exato. E tem uma outra questão, se eu perguntei, é que esses valores, a cidade, ela tem vários valores de uso. Muitas vezes, o capitalista, ele não se interessa, mas quando ele vê, ele percebe que esses valores de uso podem, eles representam uma quantidade que permita a absorção do capital, ele valoriza esses valores de uso. então, você tem um grupo de escritistas grande na cidade, ele vai tentar estabelecer valores que atendam isso, mas veja só, isso é nesse sentido, então, muitas vezes, ele pode até valorizar bem comuns, mas no sentido, o quê? de autovalorizar o próprio capital, depois, isso vai ser, digamos assim, reduzido ao direito privado. Por isso que, assim, é fundamental conter isso, e quanto mais normas de direito público tiver, quanto mais limites a possibilidade de contratar for cansado, melhor ainda, mas não pode se limitar só isso, entendeu? Acho que talvez a gente pudesse identificar dois grandes momentos na evolução do capitalismo mais contemporâneo, eu quero dizer o capitalismo contemporâneo que se desenvolveu a partir do século passado, as transformações que ele veio, enfim, acontecendo, e depois desembocando muito no que aconteceu no pós-segunda guerra mundial, acho que isso conforma um grande período de constituição de uma forma de funcionamento do capitalismo que a gente chama de furdismo, de keynesianismo, o estado de bem-estar social, mas que, de fato, era um capitalismo ainda de bases nacionais como o centro do dinamismo econômico, menos a globalização, que vai acontecer depois, tinha a indústria e a grande indústria como também o centro da estrutura produtiva, então, a lógica de valorização dos capitais tinha como base a produção industrial, então, esse momento foi importante para que esse regime de acumulação se estabilizasse na relação capital-trabalho, para que esse dinamismo ocorresse sem os problemas da fome, da miséria, das doenças, das revoltas que aconteciam muito na fase anterior do capitalismo concorrencial, onde a regulação do trabalho e das outras coisas era totalmente feita pelo mercado, então, se criou toda uma normatividade de regulação para estabilizar esse regime, entre elas, a regulação na relação capital-trabalho e, por tabela, uma regulação também dos bens que integravam as necessidades da reprodução dessa força de trabalho, para estabilizar também, pela estabilização das condições de reprodução da força de trabalho e essa relação capital-trabalho, não submetê-la a isso, às crises, às revoltas, às fomes, às crises sanitárias que aconteciam. Então, nesse momento, houve uma regulação de muitos bens que antes eram produzidos numa lógica capitalista para estabilizar, entre elas, a moradia, o aluguel, a própria constituição de um setor de moradia social sob a iniciativa do Estado. Então, nesse momento, regular, limitar o aluguel era importante para o capital, era importante para estabilizar essa relação, não deixar essa relação submetida aos intempéries, dos efeitos de uma relação puramente organizada pelo mercado, seja a fome, a miséria, seja as crises sanitárias, seja a revolta. Imagina uma grande indústria que investe o seu capital fixo fortemente, não conseguir botar em funcionamento permanentemente esse capital fixo que mobiliza uma parte considerável do valor do capital aplicado, porque tem uma greve, porque tem uma fome, porque tem uma pandemia, como agora tem. isso que eu estou dizendo, essa questão do regular ou não a propriedade privada da terra, ela tem uma base importante que expressa a lógica do capital, que é não regular quando essa propriedade impede a constituição da força de trabalho como mercadoria. Mas, uma vez isso assegurado, é possível momentos de regulação em nome do capital para estabilizar os regimes de acumulação. E agora estamos vivendo um segundo momento que já não é mais uma necessidade para estabilizar o regime de acumulação e de valorização, regular esses elementos, esses bens, esses serviços que se associam à reprodução social. Pela mudança que ocorreu, não é mais o capitalismo nacional, ele é global, portanto, ele é fluido, está em vários lugares, pode se movimentar, para aproveitar as melhores situações que se colocam. Ele não tem mais a indústria como seu centro, é um modelo, enfim, não é que a produção material deixou de existir, mas é aquilo que eu falei antes, a produção material é uma parte do processo da valorização e da acumulação do capital. Então, você pode fazer hoje aquilo que é quase um lugar comum, com isso, quer dizer, você produzia a Nike, todo o produto Nike, botando a produção material lá na Tailândia, com um trabalho quase escravo acontecendo, mas é porque a empresa Nike controla o resto, que tem a ver com a transformação daquele bem em mercadoria, isso significa controlar o circuito da tecnologia, das finanças do comércio. o capital também não tem mais essa necessidade de se estabilizar regulando as condições da reprodução da força-trabalho. Então, o aluguel agora não aparece mais como um problema para o capital. Essa que é a questão. Então, estou falando isso para a gente também ter essa discussão sem a gente absolutizar essa questão da regulação ou não da propriedade privada como elemento anticapitalista ou procapitalista. É possível que em determinados momentos, como foi no passado, regular a propriedade privada seja uma necessidade do capital para estabilizar o seu regime de acumulação. E outro momento não sendo, então temos que botar mercado em tudo que é lugar porque o capital jamais não se fundamenta na sua reprodução reproduzindo de uma certa maneira a força-trabalho. O Fernando, acho que eu me estendi muito. Tem Henrique e Marcelo. E quem foi que levantou primeiro? Foi Henrique ou foi Marcelo? Foi Marcelo. Para mim, tanto faz. Se você quiser abrir, Henrique, não tem problema. Não, eu só queria fazer um comentário. Então, pode ser depois. O meu é um comentário reflexão também aqui, professor, uma pergunta, não sei. Aquele risco também da gente elaborar enquanto pensa aqui, ouvindo vocês. Mas assim, a gente viu aqui nessa aula de hoje a questão da separação entre postos e propriedade, que não foi algo casual. inclusive é fundamental para assegurar a propriedade nas mãos de uma classe que não tem a propriedade de fato, que até então não tinha, que os contratos então são instrumentos do capitalismo e asseguram esse processo de dispossessão. E aí, considerando essa divisão entre postos e propriedade enquanto produto da modernidade capitalista, sendo que no efeito acaba rebaixando a posse nesse jogo de poder. E aí, assim, mesmo com toda a lucidez que a gente tem que ter, que o bem comum não é uma função a rigor do Estado de direito, senão uma bandeira dos oprimidos nessa disputa, dentro das contradições do próprio capitalismo. Aí eu fico pensando o seguinte, se a gente vislumbra que a lei com todas as suas contradições ela não é o fim em si mesmo e ela é um campo de disputa, também é um instrumento de disputa no âmbito da luta de classe. E aí, pensando que a lei hoje, ela carrega nas tintas para detalhar a propriedade, para fortalecer a ideia de propriedade, para naturalizar o direito de propriedade, muitas vezes intencionamento com a posse, sobretudo a posse do oprimido, eu fico pensando que a gente vê se falar, se não me engano, o professor Nelson Sauli comentou isso certa vez, sobre a necessidade de se discutir a função social da posse, e a professora Bethânia Alfonsim, em um desses eventos de avaliação do estatuto da cidade, também comentou, que talvez se tenha carregado muito nas tintas na regulação do direito de propriedade, mas tenha se discutido pouco a questão da posse. E mesmo com todo o risco do capital melhor regular a posse para recrudecer a dominação, eu fico perguntando sobre qual seria a importância estratégica de se desenvolver mais com a teoria da função social da posse, ou discutir mais posse para trazê-la para dentro do âmbito do direito, como uma forma de, no mínimo, de buscar contrapesos a esse domínio da propriedade, e sobretudo, mais uma vez, considerando com toda a lucidez, da mesma forma que eles manipulam a lei, também manipula a teoria, mas teoria é debate. Então, qual seria a importância estratégica na visão de vocês, valeria o despêndio de energia, ao que, a princípio, nos parece muito simpático, já que se esvaziou o sentido e a finalidade da posse, ou se construiu outro sentido, finalidade, enfim. Então, seria nessa linha. A minha pergunta, o que vocês acham dessa coisa de trabalhar uma teoria da posse? O Fernando, você quer que eu fale uma coisinha rápida? para... Porque, ouvindo o Marcelo aqui, estava me lembrando das coisas que eu vi recentemente sobre a China. Muita partida das análises do Giovanni Arrigues sobre a China. Adman Smith em Pequim, o livro. Então, ele faz um relato muito interessante sobre o, digamos, o milagre, entre aspas, chinês, e o ressurgimento da China como grande potência econômica, política, etc., depois do eclipse que ela teve lá no século XVI como é o surgimento da Europa, como, digamos, o espaço do dinamismo econômico e político, a constituição da própria Europa. A Europa, antes do século XVI, perto da China, era um país pobre, era um território pobre. A China era um lugar onde havia um dinamismo econômico, tecnológico, etc. Não vale a pena entrar no detalhe aqui por que aconteceu isso, o eclipse da China e a emergência da Europa capitalista como centro do mundo. Agora, nós estamos vivendo o contrário, de certa maneira, esse movimento. Mas, enfim, o que eu queria te dizer é que, lendo essa análise do Giovanni Arrigues, ele atribui, digamos, o sucesso da trajetória chinesa pós-80, muito a uma política em que se manteve, ele chama isso de uma acumulação do capital sem acumulação por dispossessão. E ele fala como isso se materializou não apenas na manutenção da propriedade camponesa, que é a marca fundamental da história da formação chinesa, mas também fazendo com que essa propriedade camponesa pudesse ser dinamizada por um poder de uso dessa propriedade conectado com a nova lógica de expansão econômica que vai surgir nos anos 80. então isso leva muito a pensar como imaginar uma luta pelo direito da posse. O direito da posse significa o poder de uso da propriedade para um determinado fim que não é dado apenas pelo direito de propriedade. Você ter a capacidade de uso desse bem mantido pelo direito de propriedade, seja um uso social, seja um uso econômico, é assegurar, talvez, essa ideia do direito de posse, especialmente no capitalismo contemporâneo, porque não é mais a natureza que é a base fundamental das forças produtivas. Então, conhecimento, tecnologia e crédito são fundamentais hoje para você usar a propriedade. E os chineses fizeram isso, eles mantiveram os camponeses em proteger o direito de propriedade deles, o que poderia acontecer, dada a inserção da China numa expansão capitalista que ocorreu, das grandes empresas e tudo, como opção, inclusive. Mas não foi só manter o direito, proteger o direito de propriedade, mas dar aos proprietários camponeses as condições de uso dessa terra de maneira a poder se conectar com aquilo que estava acontecendo. Então, talvez seja uma maneira de pensar essa ideia de não apenas assegurar o direito de propriedade, o direito de uso. Eu diria assim, o poder de uso, para talvez fazer uma uma terminologia melhor, porque o direito de propriedade estaria ligado, quer dizer, o direito de uso estaria ligado ao direito de propriedade, mas não é suficiente, porque é necessário ter o acesso a outras condições do que o direito de uso para poder ter o poder de uso. Não sei se é meio fácil entender. Você pode deixar a pessoa lá no direito de propriedade proteger, mas o direito de uso, o poder de uso está excluído dele. Não tem acesso ao crédito, não tem acesso à tecnologia, não tem acesso ao conhecimento, não tem acesso às relações. Você pode, no máximo, construir uma economia de sobrevivência e menos uma inserção dessa esse segmento nas relações sociais e centrais da sociedade. os chineses fizeram isso. Fizeram uma puta revolução. Perdão. Fizeram uma enorme revolução social, tecnológica, creditícia, etc., levando lá para as propriedades camponesas esses insumos, esses elementos para eles poderem usar a terra em formas cooperativas, comunitárias, etc., se conectando com a transformação econômica que a China estava passando. Isso fez toda a diferença em relação do modelo que está se constituindo lá em relação ao que aconteceu nos Estados Unidos ou o que aconteceu na Europa, que foi necessário dispossuir os proprietários de terra para que esse capitalismo pudesse acontecer. é isso mesmo. A China é um exemplo claro de você colocar o mercado a serviço do Estado. Eu diria até mais usar o capitalismo a serviço do Estado. Exato. Essa discussão, aliás, eu já faço uma propaganda aí, a hora do Jabá, a gente vai discutir no dia 10 com o Elia Jabur que vai fazer uma live para a gente trazendo a discussão do que ele tem sobre a China. Ele conhece muito a China, conhece muito. A gente tem vivido lá, inclusive. Então, ele vai trazer um pouco essa discussão. Ele passou muito tempo lá. Mas acho que o Henrique queria falar, não sei se o Marcelo está... Eu estou até com frio outro aqui, não sabia. Não, mas o meu vai ter oportunidade de falar de novo que tem a ver sobre a exploração do trabalho, do capital sobre o trabalho. Então, certamente vai surgir de novo. Aí eu deixo para falar em outro momento. Daí vai ter até mais gente. Tira isso aqui agora. Bem, pessoal. Então, é isso. Eu acho que ele está vivendo um momento onde o direito e o direito de propriedade ele é crucial. é um campo de luta hoje muito importante porque para o capital hoje, das formas de organização e de os regimes de acumulação e de valorização, o direito passa a ser muito fundamental em função da centralidade que hoje tem as relações de propriedade vis-à-vis das relações de produção para configurar esses novos regimes de acumulação. inclusive com uma dimensão internacional. Não é à toa que nós temos um debate imenso a nível internacional. Quem quiser ganhar dinheiro vai estudar direito internacional porque é hoje e será ainda mesmo com esse momento que a gente está vivendo de volta ao nacionalismo conservador. mas a globalização vai continuar porque as cadeias produtivas estão espalhadas pelo mundo e vai ser muito difícil reagrupar isso tudo em territórios delimitados novamente. Então, o direito internacional coloca, inclusive, tem que aplainar os vários regimes jurídicos sobre propriedade para criar um campo de regulação capaz de assegurar essa estabilização desse capitalismo que se funda mais no controle de relações de propriedade. O campo do direito de propriedade hoje é fundamental. É um campo de luta porque, por outro lado, Marcelo e Henrique e outras pessoas também, é um campo de luta também para pensar outro tipo de sociedade, outro tipo de economia, outro tipo de produção. Então, é um campo de disputa muito importante hoje. nesse momento histórico que a gente está vivendo. É isso, não é, professor? Alguém mais tem alguma questão? Bem, sem ninguém mais, só lembrando o seguinte, que próximo o encontro vai ser com Ana Garabella a caiar. Deixa eu fazer então o comentário sobre a próxima aula, porque até para adiantar e incentivar a todos e a todas, Isabela, ela fez uma tese muito interessante sobre... Ana Gabriela. Gabriela, Gabriela. Ela fez uma tese muito interessante sobre São Paulo, sobre o centro de São Paulo, sobre a dificuldade de operar ali uma renovação urbana completa, extensa, etc., apesar de muitos interesses capitalistas voltados para esse fim. Muita pressão para isso. Então, você tem, de um lado, uma pressão forte de capitais para renovar aquilo, porque renovar essa área central, enfim, tudo que tem de infraestrutura seria uma fronteira nova. Seria não, é uma fronteira nova de expansão do capital se acumulando na cidade, mas, ao mesmo tempo, é um projeto que não consegue vingar completamente, no sentido de produzir uma renovação extensa que corresponderia aos interesses que estão por trás dessa busca. E, ao mesmo tempo, também é uma área e vai ser interessante porque também vamos voltar sobre essa questão do direito, isso é uma área também sobre a qual houve muita legislação, Marcelo e Henrique, digamos assim, de proteção do regime de propriedade ali, em função da ideia de que, bom, o centro hoje é um lugar que poderia ter uma função fundamental de reprodução social, colocando ali as camadas sociais, populares, morando no centro, se beneficiando de todo esse conjunto de infraestrutura. As prefeituras petistas, as últimas prefeituras fizeram uma legislação muito interessante de forçar que aquela renovação fosse, na verdade, na direção de atender às necessidades da reprodução social. Você tem confronto de dois regimes jurídicos de propriedade tentando normatizar ali, e a tese dela é super interessante para a gente continuar essa discussão, vendo um caso específico. Pronto. É isso. Eu já mandei a tese dela para vocês, certo? Acho que deve estar já. E daqui a pouco eu mando os slides também. Então é isso, professor. vamos encerrar por hoje. Boa tarde e até a próxima aula. Obrigado por vocês estarem aqui presentes. Obrigado, Fernanda, por essa sistemática aula. Um abraço, gente. Até semana que vem. Um abraço, pessoal. Até mais.